Olá, professor do Roldo Berço! É com alegria que findamos o ano de 2012 e quero lhe agradecer pela sua ajuda e participação. Se você olhar no passado, vai perceber que Deus esteve no controle de todas as coisas. A sala do hall acolhe bebês recém-nascidos e crianças até 3 anos. Você possui, portanto, uma responsabilidade ímpar, plantar nesses tenros corações o amor a Deus e a seus iguais. Uma pergunta sempre surge na mente dos pais e professores, como ensinar sobre Deus para um bebê? Muitos pensam que os bebês são bobinhos e de que nada entendem, mas estão enganados, pois suas mentes são ávidas por conhecimento e estão prontos a explorar o ambiente e aprender com eles. O bebê tem habilidades e percepções e eles conseguem ver e ouvir o suficiente para estabelecer contatos sociais. Os bebês aprendem sentindo através das emoções. Eles registram sensações agradáveis e desagradáveis. Portanto, professor, ofereça na escola sabatina situações agradáveis para o bebê. Isto é, o bebê sente e conhece a Deus através de você e da forma como você o acolhe. Sugerimos que a sala do hall seja uma sala bem limpa, arejada, iluminada, confortável, silenciosa, aconchegante. Sei que esta pode não ser a sua realidade, mas faça o seu melhor, o seu possível, criando assim um ambiente acolhedor. Nos primeiros meses de vida, as mudanças no sistema nervoso da criança são extremamente rápidas e isso possibilita que ela explore a sala do hall olhando todos os objetos. Portanto, retire do local qualquer objeto que represente perigo e tenha um cantinho especial para as mães amamentarem seus bebês. Professor, uma dica, fale pausadamente, pronuncie as palavras com clareza e utilize um vocabulário simples e repetitivo. Fazendo assim, as crianças vão se familiarizando com essas palavras e logo estarão reproduzindo-as no seu dia a dia. Esteja atento para incluir mães e bebês portadores de necessidades especiais e uma atenção toda redobrada diante de bebês doentes que estão na sala. É importante que um dos pais pelo menos esteja presente para acudir esse bebê diante de uma emergência. Alguns bebês, quando são deixados na sala do hall, choram. Isso causa um desconforto para pais e professores. Isto ocorre porque o bebê estabeleceu com seus pais um vínculo afetivo e ainda não os tem com você. Portanto, seja carinhoso com a criança e bem compreensiva com seus pais. Muitos se perguntam o que fazer quando a classe está repleta de bebês e crianças. Primeiro lugar, analise as suas condições. Espaço físico, recursos humanos, materiais, o seu espaço e junto com sua equipe pense na possibilidade de montar um hall A e hall B. Lembrando-se de que um bebê recém-nascido é bem diferente de uma criança de três anos de idade e eles estão em momentos diferentes do desenvolvimento emocional. Bebês e crianças aprendem as lições bíblicas quando essas são repetidas e vivenciadas por eles, muitas vezes e de forma diferente. E o elo da graça possibilita que essa criança ou bebê passe pelo ciclo natural de aprendizagem, crescendo no conhecimento e no amor a Deus. Obrigado por doar-se durante este ano para a sala do Hall do Berço. Que Deus o abençoe por contribuir com a salvação dos pequeninos. E neste momento, você verá os materiais mostrados pela professora Aline para o bom andamento da sala. Que Deus o abençoe. Como incentivo do verso Aure, sugerimos essas flores em formato de pregador, onde você pode colocar o nome ou a foto de cada criança. Cada vez que a criança fala esse versinho, você anexa o versinho da criança. No final da classe, você pode entregar o versinho junto a um pregador decorado para que a criança leve para casa para que ela possa estar memorizando o novo versinho para a próxima semana. Também é interessante que após o encerramento do trimestre, a criança pode levar esse vasinho como recordação para casa. Queridos professores, para o Momento dos Pais, sugerimos que seja utilizado sempre o primeiro sábado do mês para orientar os pais sobre como é importante a participação deles nas atividades da classe e também sobre a importância do culto familiar. Uma boa ideia é ter uma caixa especial em formato de presente. Essa caixa poderá ficar uma semana com cada família através de um sorteio a cada sábado durante os minutos prévios. Sugestões para montar essa caixa. Ter uma almofada para incentivar a reverência da criança. Livros feitos em feltro com histórias infantis. O livro Como Ajudar Seu Filho a Amar a Jesus. A Bíblia de História Infantis. O CD da Escola Sabatina. Na lição da Escola Sabatina, são algumas das nossas sugestões. Sugerimos também que seja compartilhado nos sábados as experiências que os pais tiveram durante a semana com esse culto familiar. Como também, experiências do livro Como Ajudar Seu Filho a Amar a Jesus. Sugerimos também o almoço comunitário no encerramento de cada trimestre. Professores, para o incentivo de presença, sugerimos a criação desse cenário com algumas árvores e ovelhinhas. Essa ovelhinha é feita em algodão, que é muito simples de ser montada. Sugerimos também esse painel, onde pode ser anexados borboletas e flores. Temos também uma sugestão muito interessante, que através desse carrinho de supermercado, a criança pode chegar e fazer a escolha da sua compra. Como, por exemplo, um blocos, onde ela vai colocar dentro da sua cestinha. Para a organização da classe, sugerimos também a criação de uma sapateira para a criança colocar os seus calçados, como também dos professores e papais, nas sapateiras para adulto. Outra sugestão nossa é essa cadeirinha, onde a criança pode ficar sentada em segurança no chão, junto com as outras crianças. Nesse sentido, sugerimos que a classe tenha um tatame, um tapete, um acolchoado, para as crianças possam ficar à vontade. As ofertas desse trimestre serão direcionadas para a União Peruana do Norte e a União Centro-Oeste Brasileira. Como incentivo do alvo, sugerimos esse pavão, que a cada sábado, sendo alcançado o alvo, pode ser colocado mais uma pena aqui no pavão. Uma outra sugestão é essa casinha de montar, que você pode fazer em madeira ou mesmo em EVA. Também é cada alvo alcançado, você pode ir completando a casinha. Para as ofertas, nós estamos indicando esse cofre em formato de bola, que as crianças vão adorar. E também a criança pode vestir uma camiseta do Brasil na hora de passar esta oferta. Para os aniversariantes, sugerimos um cantinho especial, como esse, onde você pode decorar uma cadeira, dar uma coroa para a criança na hora de ser cantado parabéns. Sugerimos que seja elaborado um bolo artificial, com velas frias, ou velas em forma de estrelinha, que você pode colocar o nome da criança e entregar para ela como recordação. Um outro tipo de recordação são esses vasinhos, onde você pode colocar a foto da criança. Também como sugestão, temos toalhinhas em diversos formatos também, que são muito práticas e é indicado para qualquer faixa etária. Para as visitas, vocês podem utilizar também as mesmas lembranças dadas para os aniversariantes, como as toalhinhas em formato também, olha, de pirulito, de sorvete, de borboleta, ou qualquer outro brinde ou lembrança que você tenha na sua classe, que seja apropriada para a faixa etária. É bom também sempre valorizar a presença dos pais que estão junto, porque normalmente no hall as crianças vêm acompanhadas dos seus pais. Nossa primeira lição tem como tema Jesus ressuscita uma menina, que retrata a história da filha de Jairo. Para os momentos prévios, sugerimos uma caixa, onde você poderá colocar frutas e reforçar a importância da alimentação natural, do cuidado que nós temos que ter com a nossa saúde, incentivar, falar as cores, o tipo de frutas que existem, rostinhos alegres, rostinhos tristes, situações que nos levam a ficar felizes e situações que nos levam a ficar tristes também. Sugerimos um aventalzinho, onde a criança possa colocar, para brincar de médico. Com isso, você pode inserir também alguns instrumentos, ou gases, band-aid, faixa, para você estar encenando com a criança a brincar de médico também. Para o cenário, sugerimos essa caixa. Ela é feita de papelão, ela foi pintada e feita também com palitos de sorvete. É muito simples a sua construção. Para o cenário aqui, temos os bonequinhos com rostinhos tristes. E que, após a ressurreição da menina, vocês podem substituir o rostinho dele pelo rostinho feliz. Mostrando para a criança a situação onde o pai estava triste, depois a situação que o pai estava feliz. A mesma coisa nós temos para a menininha. Nós temos uma caminha, onde ela estava aqui doente, já estava morta, né? E aí, a partir do momento que ela foi ressuscitada, que ela ficou feliz também. Uma outra sugestão é essa almofada, onde você cria todo o cenário da história também. Você vai estar abrindo aqui, você vai estar apresentando Jairo, que já estava desesperado, a sua filha também, em um formato com triste. E atrás da almofada, você tem aqui uma bolsa, onde você pode colocar os outros personagens da história também. E a partir do momento também que Jesus chega e ressuscita a menina, ela passa a ficar feliz também. E o seu pai também. Tem um rostinho que você pode estar colando também do seu pai feliz. A segunda lição desse trimestre tem como tema o bom pastor. Sugerimos para as atividades prévias uma caixa, onde contenha diversos tipos de animais, onde as crianças possam estar brincando, apalpando todos eles. Como, por exemplo, essa caixa. Animais que façam barulho. Elas ficarão encantadas. Ovelhas de pelúcia. Elas também poderão brincar com as ovelhas do nosso cenário, que é o nosso aprisco. Se na sua igreja você não pode fazer um aprisco tão grande quanto esse, temos uma outra sugestão. Que é esse cenário em forma de almofada. Onde você poderá retratar toda a história do bom pastor que cuida das suas ovelhas, que de dia leva elas para se alimentarem. E pela noite, leva elas de volta para o aprisco. Onde elas são todas colocadas em segurança. E que a sua ovelha querida também, que se perdeu, foi também localizada. Uma outra opção de contar essa história é através desse avental. Que a professora pode ter todo o cenário à sua disposição. E as crianças podem participar, pois as ovelhinhas são em forma de dedoche. Durante os dias elas saem para passear. E à noite, as ovelhinhas voltam para o aprisco. E as crianças podem estar colocando também essas ovelhinhas aqui no aprisco. Uma outra forma de elas estarem participando, também são com essas luvinhas. Que podem estar sendo representadas na história. Nossa terceira lição é sobre o nascimento de Jesus. Sugerimos uma caixa para as atividades prévias. Onde as crianças poderão montar um presépio. Casinha. Com bichinhos. Vários deles. Se tiver também bichinhos de pelúcia, que façam barulho, que representem as vozes desses animais dentro do estábulo, também é interessante. É interessante também apresentar livros que contenham texturas. Principalmente se você puder alertá-los de texturas macias, texturas grossas. Livros que falem sobre o nascimento de Jesus. Que contem a história de Jesus de uma forma colorida e animada também. Uma outra opção muito interessante é esse cavalinho, que as crianças também podem brincar. Ele é muito simples de se fazer. É com um cabo de vassoura e com uma garrafa pet. E que as crianças também vão gostar muito. Para a lição, sugerimos esse cenário. De um céu estrelado, de uma estrebaria. Com os seus personagens que seriam José e Maria. Os três pastores. Os três magos. Temos também os animais. Como sugestão também, essas almofadas em formato de animais. Que também vocês podem estar aproveitando para o momento da adoração. Momentos de oração com as crianças. E se vocês não conseguirem uma almofada, podem ser também em formato de tapetinhos. Uma outra sugestão também é esse avental. Onde você pode também estar retratando toda a história através dele. Temos também uma outra opção. Que é esse cenário. Esse painel. Montado com um palito de sorvete. Muito simples. E que você pode estar contando as histórias. Todos os animais são em forma de pedoche. Que as crianças gostam muito de estar participando. De estar utilizando também os animais. Finalizando a história com o nosso anjo. Onde as crianças também poderão estar aprendendo cada vez mais. Estar adorando o nosso Deus. Eu gostaria também de agradecer a atenção de todas vocês. Obrigada. Obrigada pelo trabalho que vocês têm também dedicado às nossas crianças. Que Deus abençoe a todas vocês. Obrigada pelo trabalho que vocês têm também. 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 O que é isso?